Onde people from África Onde people from Bord mío Lula Pestrua Lula Pestrua Lula Pestrua Onde cê são milagreia da luta Lula Pestrua 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 Rumba, sol e guagua todo está Para que no baile su vida Ai que no baile a la panha Camila, chute, pan e baila lá Eles me apresentam e se acertou com a beca Todo o que é da gru Eu quero a meca De lábora, pelo quando você for melhor Aprenderás de la rua, esta a essência que me coja Por causa doce e tem uma beca Amigues e cabanas por sentimiento de manana Todo isso me faz ser cura Represente, represente O nicho só me dame na banda Represente, represente Opa, ser minha música Represente, represente O nicho só me dame na banda Represente, represente Opa, ser minha música Toda a gente me solta, papi, santos, especula